Linda Linda Contigo não quero saber do após Linda Que me colore igual Linda O oceano no seu olhar Tentei não pude resistir Linda Aqui você sempre é bem-vindo E vem chegando devagar E devagando faz sorrir Você não deixa eu deixar Pra até cacair Você me leva pra um lugar Onde eu quero ir Pintando tudo quando estamos a sós Contigo não quero saber do após Você não deixa eu deixar Pra até cacair Você me leva pra um lugar Onde eu quero ir Entendo tudo quando estamos a sós Contigo não quero saber do após E a saudade Que me invade Onde você tá Faz meu dia Faz meu dia Vem me bagunçar Você não deixa eu deixar Pra até cacair Você me leva pra um lugar Onde eu quero ir Pintando tudo quando estamos a sós Contigo não quero saber do após Você não deixa eu deixar Você não deixa eu deixar Pra até cacair Você me leva pra um lugar Onde eu quero ir Pintando tudo quando estamos a sós Contigo não quero saber do após Me sento em transição Só de ouvir sua voz Entendo tudo quando estamos a sós Música 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 Música